Coloca ponta a ponta velho Quero ver a zoação Quero ver a zoação Nossa mano, o ultimo vai ganhar todo mundo Deve ver quem vai ser o ultimo O cara tipo fica parado assim só atirando O cara dirige segurando espaço Já vai ta Dirige não, pilota Alguém vai com o Hydra né Eu vou de Hydra velho Melhor avião que tem Eu quero o Black Jack Ele é muito satanista Bora todo mundo em cima do Black Jack Caraca Vamos, vamos, vamos Todo mundo em cima do Black Mas que ele tava ouvindo velho Caralho, ele falou não Isso que eu ouvi agora Que não rapaz Meu avião ta caindo Meu avião ta caindo Vai, vou usar o nitro em Onde deu não? Já to moqueando Cadê o Black Jack? Já comecei Caraca, cara, olha Caraca, cara, olha O Black Jack tá acabando tudo O Black Jack tá acabando tudo O Black Jack tá acabando tudo Aqui velho É um Black Jack Onde eu fiz que? O que tu tá fazendo? Tive voltado do, do check-in Você perdeu? Ah, me mandaram um missile guiado Nossa Senhora Desculpa, você vai Eu mandei missile com um ali em cima E mim? Sou Aí, apertei já De cara no brecha Ó o Blackjack aqui Atingi o Blackjack E alguém me atingiu Ah, malucona Bonito do canal Como? O Blackjack aqui Pelo menos ativo Nossa Que legal é zoeira É, mas é mais Ah, velho Quem é macho mesmo Vai no Vai no coiso Nossa, mano Essa corrida é muito difícil Vai mais demais Vai bem fácil Quem é macho mesmo vai no ganhão Não é por causa de gente Não, o Blackjack tá atrás de mim, né velho Tem esse pitinho pra matar o cara Eu matei mó de bolo Eu matei ele Eu sei que eu tô sendo matando todo mundo aí Ah, velho É pra mim 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 Não, as oito também não Olha Ele tá dando moto Ele tá dando moto Ele tá dando moto em mim Nossa Nossa Quase que eu bati aqui Ah, bate aí Não, eu mandei isso pra você e quase que eu fui Peguei o Blackjack Nossa, tem alguém louco Ninguém bate com ela Pô velho Não, eu não vi o step de final Qual o cara de líder aqui? Não vi o step de lado do lado Ah, eu sabia que era você Ah, eu sabia que era você Ah... Oh Lord, para velho Você me pegou também Eu vou ficar usando minha Eu vou ficar usando minha Achei Tipo, eu nem curia o Lucas Quem mandou ser minha final, velho Caralho Caralho Eu tô indo Ah não, eu perdi Eu perdi uma aça O Zafak perdeu outra coisa aí Uma puta Dubstep sua mãe Desgraçado Eu estou vendo a vitória Achei o Blackjack Não, agora óbvio o Dubstep Caralho Mano, você perdeu muito da hora, velho Só porque você tá violando no final que eu falo isso Mano, vocês sabem que o que eu vi Comecei a dizer que eu subi Comecei a alocar em mim Eu fui lá por cima Depois desse tempo De todo mundo Peguei o canhão Que tá dando junto Eu morri também Mas matei por gente Olha o Ronaldo O Ronaldo Tá indo pro meio do oceano Olha o Tete 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 O que? O que? O que foi? O Ronaldo O que foi? Ele tomei um tiro de mim O meu avião continua inteiro Tá aqui Tá aqui Não Eu to aqui Eu to... É eu que to atrás do Ronaldo Eu matei ele um monte de vez Eu errei O Blackjack O Blackjack foi ele pra cima de mim Moleque E eu subi Subi o Ronaldo Eu desviei tudo Vencei no prédio E voltei Vencei no prédio Nossa Isso aqui é Top Gun Eles vão ficar brincando De nenhum desviado O outro só se piranha Termina essa porra Olha o Tete Batendo no prédio Dá um quebrando Olha ali Caraca Cadê eu? O Ronaldo Pretente Ele batia no prédio Ele não morre Obrigado Ih Nossa O avião dele vai longe Caralho O Lorde mandou o missus Pra mim acertou minha traseira em cheio No avião não explodiu não Ficou inteiro Vamos repetir Hummm Ele acertou da traseira em cheio Vamos repetir Vamos Vamos Tem Tem Nossa Nossa perdi 20 mil em aposta Aonde? Perdi 20 mil Você apostou Ué Apostei nem Vai todo mundo clica no repetir Todo mundo no repetir Eu fudido Nossa o Lucas é muito Nossa até burro Alguém dá um enter Alguém dá um enter aí pelo Eternity Perdeu 20 mil Repetir 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 Mano é muito da hora essa corrida Todo mundo aqui Mano O Sunny colocou no de capo ali Que puto Quem que foi no bora bora No bora pescar Todo mundo aqui O Sony O Sony Ah tinha que ser O Sony mano é o É o M É o M Obrigado Que peidou ai Te peidou ai Não tem peito Meio que tu peidou ai lord Foi que nem gato Porra lord Pra que peidar ai? Dá um tapa na cara dele Tá peidando ai mano Qual é? Tá com grudor Ae Ae Vocês estão fazendo saudade de meu irmão? Ele voltou Olha aí É agora dá para botar mais gente ai ué Alguém tá dando eco Eu não tô ouvindo não, é você eu acho. Eu não tenho nem como dar eco porque a minha caixa de som fica desativada aqui e eu tô com o fone de ouvido. Todo mundo de Hydra. Claro que não. O Hydra é lento. O Hydra é mais rápido, só pra avisar. Vou apostar no Black Jack e no WC. Eu vou só pra ver. Apostei no Ronaldo, apostei no Gamer, apostei no WC, apostei no WC, apostei no WC, apostei no WC, não aposto nada. Dá medo esse Black Jack. Black Jack, não tá doido. Não, não tá doido. Você não, cara. Para de acenar aí, ninguém gosta de você não. Ele já tá mesmo falando. Nossa, mano. Na chuva. Você não tá nem ligado, parça. Todo mundo de Hydra, pô. A chuva tá bom, gente. A parte do que eu vi defendecer. Ah, mano. Primeira pessoa. Muito bom, velho. Um momento. Mas é por isso que eu falei, pô. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. De nada, bró. Não, não. Pô. Agora quem me pegou foi o Black Jack, cara. Foi ele que me estourou. Eu peguei o Black Jack. Trouxe. Me pegaram, me pegaram. Lucas, já vim igual ação do Black Jack. Não, eu peguei. Olha o Black Jack, mano. Hã? Vamos não me filmar dele. NÃO! Não, não. Não, não. Perdi o controle. Vocês são muito burros, velho. Na moral, o EDV é muito fácil. Gente, 30 mil mísseis. Bora lá. Cara, quem que botou a primeira pessoa nessa porcaria? Eu? Vocês tão loucando pra caralho. Isso que eu tô entendendo. Oi? Na primeira pessoa. Nossa, e tu não tá bem pra chegar no outro, pra Shelly Point. Não tira tu. Tu nasce, tu nasce. O Black Jack, obrigado a mim. Se repararam também, que venha em mim. Não, parado. Não, esse cara não fala que tem um nível. Vem aqui em um. Aí vem outro. Ô, Lucas, não sou eu não sou alvo não rapá. Se repararam aqui bem menos, bom? Aqui na primeira pessoa. NÃO. Vem bem menos. Que leve graça. Os caras mandaram isso. Eu nem sei o que eu to fazendo, mano, em primeira pessoa Você me fez confusão Que susto, velho Passou um míssel por super difícil, sabe, gente? Vai, míssel, atrás de mim Desveia a chave Tô capotando Eu to naquele coisa, eu to voando, tranquilo Sabe que eu pego a chave? Ah, eu to batido o prédio Só que to voando, né? Eu acho que é só Pega o outro, velho Peguei o outro de uma vez, nossa, velho E eu atrás do cara lá É, agora eu vou usar o vício, velho É, tá todo mundo usando Tô em terceiro, eu sei que eu peguei três ali de verdade Ah, velho, eu fui com cinco Sim Até que de primeira pessoa é legal E com um avião, né? Não, essa, hein? É, eu matei o Eternity, velho Passou pra vocês, né? Manda lá na primeira pessoa na costa GTA bem feia dos aviões Rodeio, né? Caraca, cara, como é que... Minha, ela soube... Parece que vai lançar os seis também Ah, vem provar que vai lançar os seis Quem é que vai comprar os seis, tem nada? Lucas, você é uma fila tão boa Lucas, você é uma fila tão boa É, vai, vai, vai usando a sua fila Eu usei missa, e você? Usou Ah, ainda nem usei, nem, mano Eu sei que o Lucas me matou um monte de vezes Hum Todo mundo manda missa, é Eternity, velho Eu matei ele Ficou mó de boa, fazendo minha curva e vou terminar em terceiro Agora pega a gente daqui NÃO Ah, tipo, eu detonei Ronaldo e Lucas E daí pra frente eu fiquei tranquilo Não morri mais Tá, agora tem muita... Agora todo mundo parou de zoar também Pra devolver a câmera do Ronaldo Não, não, não Não, não O que? O que acontece quando os pornôs ficam grávidas? Nasce uma filha da puta Eu Fiquei zoando, não fiquei... Eu Fiquei zoando, não fiquei... Eu Eu Fiquei em 4 de novo Eu Apostei sim em cada um Vai ter que me dar um... Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu Não sei mó, tá? Quem ganhou? Ah, tinha que ser Quem ganhou? Fiquei, cara Eu Apostei em ti Eu Perdi 2 Perdi 2 mil Eu Alexandre, o~~~ Eu Fiquei Vamo ir no ALP ali, ó. Ah, o Lucas já saiu. Vem, Lupster. Vem no modo livre. Cê tá ligado que cê acha que cê não vai, né? Ele vai. Ah, vai, acaba indo. Ah, então vai ser nós três. Não, vai todo mundo e não saiu. O Blackjack não vai porque ele já saiu. Ele não voltou. Se tu clicar no modo livre, não conta como pra todo mundo ir, entendeu? Só vai. Blackjack, mano. Black, Preto, Jack. Jack Preto. Preto Jack, Jack Preto, Mac Love. Mac Love, hein, Ronaldo. Eu descobri de onde é o Mac Love. É do... Bad Boys. Da onde? É de uma banda. Ah, tá. Do Bad Boys. Até que... Ai, Lucas saiu. Bad Boys, Bad... Você saiu. Eu não. Que porcaria é essa aqui? Olha, olha o que que eu... Até a gente botou aqui, me lambe. Eu já chamei o Lucas. Tava aí, por algum tipo eu tava... Tomando o cu de ideia. Cadê? Eu tô vendo informações sobre... Ai, eu não saí não. Lógico que saiu. Pra mim, vocês tão entrando. O Dubstep tá entrando. É, a Dubstep tá entrando. Quem saiu aqui da... Alô, mulheres. No teste. O Eternity é o host, velho. Oi, o que foi, amigo? É, é o host há 500 anos. Hahahaha. Ô, pera aí. Tá carregando aqui pra gente. Não, não, não. Ah, pera aí. Alô, amoras. O jogo inicia sozinho, velho. Já era, Lucas. reachmo, pera. Cannot chinesse Ah, velho. Toma no cu. Tô louco, hein. Abre intubulado como jta. Eu tinha saído, velho. Perceberam aí, minha amiga? Eu aposto um bilhão em mim mesmo. Tô louco, hein. O Sam tá aí, mas ele não fala, né? Ful o menino a ele. Olha que legal, botei 10 mil na cabeça de um player e eu mesmo matei o player. Nossa, hein, como você é vida louca, hein? Cara, eu perdi 19 coisas, é que eu não tava aqui, não pode ser real, né? Aham. Cara, eu coloquei modo livre e não foi, cara. É, você foi junto com a gente. Só que como você é arroz, a gente não tinha nem como te quicar da sessão. Tá a mão do GTA? É a primeira pessoa, né? Ah, mano. Ah, tu não, não tá não. É. Tô lá, mano. Me ajudaram a virar, hein, mano. Corrida, corrida assim eu só vou ganhar de vocês, mano. Enquanto vocês brigam aí... Porra, mano, na moral. Tô brigando comigo, não é? Não, a gente podia fazer um mate. Ela tomou lá até a casa do lag. Ah, deve ter que sair sim. Oh, 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 a gente podia jogar... Snipers versus Jax, né? Ah, bora lá sim. É muito bom, tá ligado? Já saí, já. Só que eu... Não... Ah, não tem. Não era pra você sair. É, era pra fazer depois. É depois. É depois. É depois. Tô sentindo pra vocês. Tô sentindo pra vocês. Tô sentindo pra vocês. Sério? Tô caro. Como é que você conseguiu cair, rapa? Eu bati num pote, rapa. Sério? Tem que tirar o vácuo do... A minha moto... Não é equipada, velho. Tem que ser o modo GTA. É. Não, não tem modo Keep quando eu sou roxo, não, velho. Antes era modo GTA e de jato, porque do era roxo. É, você perdeu, mas de jato foi da hora demais, velho. E a missa é aquela porra. Eu tenho certeza que eu coloquei modo lido, velho. Hum? Vem a câmera. Não, valeu. Vai perder, então? Tá bom. Tem um cara atrás de mim? Como, velho? Eu tô sentindo o Ronaldo e o Dantec. Caraca, que barra! Eu acho que foi o Lorde ali agora que passou ali. Ah, mano. Olha esse cara doente, velho. Lorde. Ah, mas não saíram. Vamos lá pra mim. Caraca! Quando eu não estava jogando, eu não estava me estressando. Não, isso é porque agora ele começou a zoar. Não, ele gosta de receber xingamentos, velho. Seu filho da puta, muito obrigado. Tá ligado. Tá ligado? Seu pai dele vai sofrer. Quero ver ele acertar duplo step antes duplo step cruzar nem de chegada. Não dá, velho. Ah lá, isso ele não faz. É que você perdeu, rapaz, a corrida. A gente jogando... A gente jogando no... Sim, sim. Eu já perdi. A corrida eu... Deu em primeiro. Ele em segundo. O cara tá correndo inteiro, andando toquinho pra eu rodar. Passar que a bola não interessa pra ele. Quando eu tinha 10 anos, eu era do MG. Ah, mas... Eu tenho 3 anos. Mentira, velho. Tu tem 11. 13. Mentira. Eu tenho 13, cara. E olha a minha voz. Olha a tua. Massa, a morte não mata. As mortes vocês têm. O pessoal não é legal. Eu tenho uma motinha do game, né? Eu tenho uma personalizada não. Eu tenho uma motinha do governo ganhei. Eu tenho uma motinha do governo ganhei. Eu tenho um motinho, velho. Eu não sei que tem uma motinha. Vamos pro modo livre, né? Vamos pro modo livre. Vamos pro modo livre, DNC. Faz o do jato contra o sniper. Tem 5, sim. Tem 5, fica 2 na sniper e 3 no jato. Não, mas aí vai invertendo. Não, não vai mudar. Não vai mudar. Mas como? Bate... Sniper...